Mel Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso é sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz do céu e do céu Faz maior essa paixão No encontro com você Mel Tua boca tem mel Céu, que melhor sabor no mar Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso é sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu deixei Que eu deixei Me 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 Me